O Bruno da Verdade é só Deus Cavaré do Prédio Em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Se eu ouvir eu confesso, iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a tua Me vejo em outros braços que não são os teus Buscando aquele amor que era meu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Qual o meu presente é sem você do lado? E quando cheguei em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem teu cheiro Oi saudade, oi do meu De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi do meu Eu nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Seu orgulho eu confesso, iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a tua Me vejo em outros braços que não são os teus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Adoro meu presente é sem você do lado E quando cheguei em casa E quando cheguei em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem teu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Pra esquecer a tua Me vejo em outros braços que não são os teus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando cheguei em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem teu cheiro Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo